Olhamos agora para as primeiras páginas dos jornais que chegam às bancas nesta quinta-feira. PSD e CDS já estão a negociar nomes para a coligação nas legislativas. É a manchete do Diário de Notícias que destaca hoje também que ex-superespião entregou ao Tribunal provas das ilegalidades nas secretas. No Jornal I conhece as 10 perguntas que Zena Albava vai ter de responder no Parlamento. Isto porque vai estar presente esta tarde na Comissão Parlamentar de Inquérito para a Gestão do Grupo Espírito Santo. Ainda António Costa diz a chineses que Portugal está melhor que em 2011. Ex-fumadores podem vir a receber dinheiro gasto para deixar tabaco. É a manchete do Jornal Público que dá também atenção a esse acidente mortal. Dois polícias foram colhidos por um comboio quando perseguiam assaltantes. É um assunto que merece também grande destaque no Jornal de Notícias. Agentes da PSP morrem a perseguir assaltantes. A manchete do JN destaca 5 mil provas contra polícias e magistrados. Bastonário da Ordem dos Advogados em guerra com a Procuradoria-Geral da República. No Correio da Manhã, jovens polícias morrem em ação. Este jornal também a dar atenção aos agentes da PSP acolhidos por um comboio que seguia a 150 km por hora. Quanto à imprensa económica, no Económico Altice já está na PT Portugal para tomar pulso à empresa. O Negócios destaca que os spreads da casa estão abaixo de 2%. Despreitamos ainda a imprensa desportiva com destaque para o Sporting que hoje entra em campo na Liga Europa frente ao Wolfsburgo. Sejam leões, a bola é a imperativa. Na manchete de hoje, o recorte fala em 3 razões para acreditar já o Diário Desportivo Jogo. Pelo menos nesta edição norte da Atenção ao Futebol Clube do Porto, diz que Brahim é testado a médio. Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Nuno Botelho, diretor da Essência do Vinho. A Essência do Vinho arranca hoje no Porto. Bom dia, bem-vindo. Já vamos falar sobre esta iniciativa que é de sucesso na cidade. Olhando para os temas que se destacam hoje nos jornais, quero começar por falar sobre as declarações de António Costa. Elas foram preferidas há uma semana, só agora foram conhecidas e estão a motivar alguma polémica. É, exatamente. Eu até compreendo que António Costa tenha preferido aquelas declarações naquele sentido, perante aquela audiência. De facto, a posição de António Costa exige algum sentido de Estado e, portanto, justifica-se que ele tenha tomado essa posição. Agora, o que não se compreende é que na semana passada tenha estado com líderes do Partido Socialista Europeu a debater políticas da Europa e tenha dito exatamente o contrário daquilo que afirmou aos chineses? Fica a dúvida e isto, mais importante do que as declarações, é que forma é esta de fazer política? Ou seja, os nossos responsáveis políticos dizem uma coisa um dia e dizem o seu contrário no dia seguinte. Que coerência é esta? Que líder... Portanto, quando é que ele falou verdade? O que é que é verdade que ele sentiu? Quando falava perante os investidores chineses ou os empresários chineses ou quando estava a falar com os colegas socialistas europeus? Eu acho que esta forma de fazer política tem vindo a ser condenada pelos portugueses e cada vez mais os portugueses serão completamente implacáveis com esta forma de fazer política. Aliás, António Costa anda envolvido, no meu entender, a algumas polémicas, por exemplo, a questão do Benfica, e ainda hoje há mais notícias nesse sentido, a questão do Benfica e da cedência dos terrenos e as exenções de taxas. Há muitos anos o Porto teve um político, foi o Rui Rio, que acabou um pouco com essa, chamemos-lhe, promiscuidade, entre aspas, entre a política e o futebol, mas é essa forma de fazer política que eu acho que deveria ser, e esta crise que nós passamos e o povo português que passou, deveria ser aproveitada, dizia eu, devia ser aproveitada esta crise para deixarmos esta forma de fazer política. Eu acho que deve haver uma política de verdade, deve haver, quando é para sermos mais realistas, temos de facto falar a verdade aos portugueses. Temos os políticos. E portanto, nesse aspecto, fica aqui a dúvida, e eu realçaria esta notícia, porque, a meu ver, mostra alguma hesitação, alguma incoerência, que eu acho que António Costa ainda não acertou a agulha. Acredita que isto vai fazer moça no caminho de António Costa rumo às eleições? Acredito que sim, porque António Costa surgiu com grande expectativa, uma expectativa muito alta, e segundo as sondagens, se vê, obviamente está à frente nas sondagens, não questiono isso, mas de facto não tem sido aquele motor, aquela locomotiva que toda a gente imaginava que ia ser rumo à vitória, implacável. E são incidentes como estes, são hesitações como estas, que eu acho que os portugueses saberão julgar, ou irão julgar, no meu entender, na minha opinião, em outubro deste ano. E portanto, eu realçaria esta notícia em função dessa questão. Há outro tema que está hoje nas primeiras páginas dos jornais, que queres também destacar, a morte de dois agentes da PSP ontem em serviço, numa altura em que o sindicato dos polícias insiste na necessidade de esta ser considerada uma profissão de risco. Sim, sim, eu acho que sim. O meu realce nesta notícia é uma sentida homenagem aos agentes mortos e na pessoa deles a todos os agentes de autoridade que Portugal tem, que de facto é uma profissão de risco, tem que ser assumida como tal, e é uma profissão que tantas vezes tem sido maltratada, também pelo telepolítico, por este e outros governos. Eu acho que os portugueses de uma vez por todas, sem complexos, têm que olhar para estas questões e analisar esta questão profundamente, os governos, e perceber que um país se faz também com agentes de autoridade, com capacidade de intervenção, com autoridade no bom sentido do termo, e eu acho que hoje esta minha palavra é também, obviamente, de homenagem e sentido de homenagem aos agentes e às suas famílias, mas fundamentalmente uma chamada de atenção para a absoluta necessidade que nós temos enquanto país de zelar e de olhar por aqueles que cuidam de nós ou que devem cuidar de nós. Mesmo em termos remuneratórios, estes homens e estas mulheres que estão na rua e correm riscos, deveriam oferir maiores. Estamos a falar aqui de duas pessoas que ganhavam 800, 900 euros por mês. Isto é lamentável. É a única palavra que eu consigo encontrar. Os agentes de autoridade vivem hoje em dia em Portugal uma situação lamentável. E hoje, ao chamar a atenção para esta notícia, mais do que as circunstâncias que, obviamente, com certeza no uso da profissão, todos os riscos acontecem, e, vá lá, voltamos ao mesmo, é uma profissão de risco, mas, de facto, é lamentável e deveríamos olhar para isto de outra maneira. Reconheço que há dificuldades, o país atravessa dificuldades, mas há questões que devem ser superiores a estas questões. E é nestes momentos que devemos chamar a atenção para elas e chamava aqui a atenção para essa questão. No Motelho, chama também a atenção para um assunto que hoje é destacado no Negócios. Estaremos demasiado preocupados com o que está a acontecer com Angola para nos estar a escapar a atenção. aquilo que se está a encaminhar para acontecer com o Brasil? Exatamente. É isso que eu acho e, por isso, realcei essa notícia. O que se passa no Brasil, neste momento, é todos os títulos preocupantes. Como é que um país como o Brasil, com a riqueza do Brasil, sempre envolvido em escândalos, em problemas, e vive hoje um problema tão complicado com os números da Petrobras, com os desfalques existentes, confusões imensas que afetam o governo Dilma, Rousseff, que espero ver se ela consegue clarificar esta situação ou não, mas a economia brasileira vai passar, está a passar, e vai passar por momentos muito difíceis e afetará necessariamente um país como Portugal, onde, por exemplo, na área do vinho, e falando do vinho, exporta tanto para o Brasil, e é tão importante, nós temos um mercado brasileiro pujante, com capacidade de aquisição e a gerar consumo. E, portanto, desse ponto de vista preocupa-me imenso, como me preocupa também a Angola, e estando nós a tentar sair desta crise, precisamos absolutamente que os países para os quais exportamos, como Angola e Brasil, por exemplo, estejam também fortes e sadios, e que consigam dar a volta às suas crises. Daí eu tenho realçado a questão do Brasil e da enorme confusão da Petrobras. Por falar no vinho, e neste caso na essência do vinho, como é que se explica o sucesso desta iniciativa? Poderia ser uma iniciativa de elite, apenas para os entendidos, apenas para quem negocia diretamente, mas não. Há um acesso democratizado, qualquer pessoa poderá participar-se nesta iniciativa, provar vinhos, ficar a saber-se um pouco mais, e isso de alguma forma ajuda a explicar este caminho que tenha feito? Exatamente. A essência do vinho vai para a 12ª edição. E desde o início tivemos essa preocupação, a democratização, e no fundo chegar a novos consumidores, no fundo ganhar novos consumidores, criar e fidelizar novos consumidores. E eu acho que a aposta foi ganha. E a prova disso são, durante estes 4 dias e nos anos anteriores, a enorme afluência de pessoas, pessoas que muitas vezes nada têm a ver com o setor do vinho, mas que são interessados, cada vez mais interessados, por este fenómeno, cada vez mais interessados por este produto, produto esse que é, de facto, um produto de excelência, é um produto que mostra o que é Portugal, que vende uma imagem de Portugal moderna, um produto agrícola, mas com uma imagem moderna, atrativa, que soube reinventar, que soube dar a volta, também em tempo de crise, que aumenta as exportações e que, volta ao mesmo, cria novos públicos. E esse tem sido o nosso truque. O nosso truque tem sido, em 2004, por exemplo, nós fizemos aquilo que pode ser chamado o primeiro show cooking em Portugal. Na altura, ninguém sabia sequer o significado quase dessa palavra. Estamos a falar em 2004. Portanto, e hoje em dia, todos estes anos passados, nós vemos que há democratização desse tipo de fenómenos. Não há grande superfície que não faça isso hoje em dia. E vocês tentam, em todas as edições, reinventar-se e apresentar novas iniciativas tendências, criar novas tendências, no fundo, aproximar públicos e produtores de um e outro, para que cada um saia disto beneficiado. E esse é o objetivo da Essência de Vinho, que é, de facto, num local também emblemático e que muito ajuda ao sucesso do evento, o Palácio da Bolsa. Apenas uma última nota, olhando ainda para este sucesso, o facto de, nos anos mais recentes, haver um entrosamento mais específico com o turismo, esta aposta conjunta acaba por beneficiar os dois setores? Sim, claramente. A Essência de Vinho é um dos grandes eventos da cidade. Estará no top 5, no top 3 dos grandes eventos da cidade, tirando os jogos de futebol, naturalmente. E, portanto, cedo se percebeu que deveria haver uma articulação muito grande entre o turismo da cidade e a Essência de Vinho. E isso tem acontecido. A oferta hoteleira esgota, só para dar essa nota. Os restaurantes reinventam-se e criam menus de propósito para determinados vinhos e são feitos passatempos em todos os restaurantes, em muitos restaurantes aderentes, que dão entradas no evento. Isso é interessante. Os bares da cidade envolvem-se e organizam wine parties com vinho a copo e tudo mais. Portanto, é toda uma cidade que se une durante estes 4 dias para dar a provar a quem nos visita, ou de propósito, ou que é apanhado por acaso nesta onda, possa, de facto, desfrutar e provar os vinhos portugueses e levar de Portugal uma imagem dos vinhos portugueses e depois, nos seus mercados, também os consumir. Não me detalhe. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, eu.